FAT em função da força com que eu puxo o corpo, tá? Em função da força F. Inicialmente, se eu não puxar, se eu não puxar, se eu não tocar nele, não tem FAT. Ok ou não? Aí eu começo a aumentar o valor da força F. Pô, minha FAT vai aumentando de valor, né? E ela vai aumentando de valor. E a força F vai aumentando e a FAT acompanha, vai segurando o corpo em repouso. Legal ou não? Beleza? Tudo bem. Vai chegar um momento, meu amigo, que a FAT vai atingir o valor máximo. Essa é a FAT estática máxima, maior valor de FAT existente para aquela superfície e aquele corpo. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Se eu aumento um pouco mais a força, se meu gráfico andar um pouco mais para cá, o corpo entra em movimento. E se o corpo entra em movimento, deixa de haver a FAT estática e entra em cena quem? A FAT dinâmica. E se a FAT dinâmica entra em cena, ela não é menor que a estática, o valor deixa de ser esse e cai. E aí o corpo é arrastado. Léo, por que essa reta contínua? Porque a FAT dinâmica não tem outro valor. Ela entra com o valor aqui e vai com ele para o resto da vida. Ela não muda mais. Então, eu vou crescendo o valor da força, cresce o valor da FAT estática, até que ela atinge o valor máximo. Aqui é a iminência do movimento. Qualquer força maior do que essa, entra em movimento e o corpo é arrastado. Eu digo o seguinte, o que é melhor? Pensa comigo. Fecha aqui. Pensa comigo. O que é melhor? Manter a FAT estática ou trabalhar com a FAT dinâmica? Num automóvel, por exemplo, eu quero frear um carro. O que é melhor? Tentar usar sempre esse valor ou cair num valor menor para frear o carro? É preferível trabalhar sempre com esse valor. É por isso que antigamente, os carros de antigamente, você cravava o pé no freio, a roda travava, ela era arrastada e se era arrastada, entrava em cena o FAT dinâmico, um valor menor. E hoje em dia nós temos o conhecido ABS. Qual é a função do freio ABS? Tentar utilizar sempre esse valor de FAT estática máxima. Então, como é que ele trabalha o ABS? Olha só. Ele copia esse negócio aqui, esse gráfico, tudo bem? Vou dar uma apagada aqui. Olha como é que funciona o ABS. você pisa no freio, ao pisar no freio, ela atinge o valor máximo. Se você continuar travada a roda, você cairia para o cinético. Então, existe um sistema em que ele solta o disco um tempinho, a FAT diminui um pouco de valor e depois ele volta a apertar. Aí ele diminui um pouco de valor, solta o disco e volta a apertar. E fica um gráfico, que é um dente dessa maneira, tentando utilizar sempre valores maiores do que a FAT cinética que estaria aqui embaixo. Então, o ABS não deixa haver o travamento da roda, não deixa a roda parar. Ele aperta, solta, aperta, solta, fica bombeando a roda para que você utilize o tempo inteiro o maior valor possível da FAT, que seria a FAT estática, sem deixar haver o travamento, sem deixar haver o arrastamento da roda, aquela cantada de pneu da freada. Tudo bem? Então, sempre tentando atingir o maior valor da FAT, que é a FAT estática. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo bem?